Você já fez a sua inscrição para o concurso do TSE Unificado? Calma lá, porque nesse vídeo eu vou falar pra você sobre o período das inscrições, qual é a taxa das inscrições pra este concurso, e também o período aí para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o concurso do TSE Unificado, que tá com a edital publicado e que promete remunerações aí que vão de 8 a mais de 14 mil reais por mês. Então, já que você está aqui, aproveita pra deixar sua curtida, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal do Fox Concurso no YouTube, e também aciona o sininho pra receber as notificações sempre que a gente postar um conteúdo novo pra você. O edital do TSE Unificado foi publicado, temos 395 vagas, mais cadastro de reserva pra este que é um dos maiores concursos no mundo dos tribunais, já que reuniu aí diversos TRS e também o TSE, formando este grande concurso TSE Unificado. A Banca Sebrás é a banca responsável pela aplicação da prova e as inscrições, se liga aí no período das inscrições pra você não perder a data da inscrição. Eu já vi gente perder concurso público porque não se atentou ao período das inscrições. E olha, eu sou professor há 22 anos e eu digo que essa é a pior coisa que pode acontecer. Então fica ligado aí no período das inscrições. As inscrições elas vão deste período aqui, das 10 horas, tá? As 10 horas do dia 4 de junho de 2024, tá? 4 de junho de 2024, até 18 horas do dia 18 de julho de 2024. Esse é o período das inscrições, tá? 4 de junho, as 10 horas do dia 4 de junho de 2024, até as 18 horas do dia 18 de julho de 2024. Lembrando que o horário referencial é o horário oficial de Brasília. Então este é o período aí. Minha dica, minha sugestão pra você é o seguinte, não tenta fazer nem no primeiro dia nem no último dia. No último dia é catastrófico porque vai dar problema no site, vai travar, teu computador não vai funcionar. Faz o seguinte, aproveita esse meio tempo pra você fazer a inscrição, entre o dia 4 de junho e o dia 18 de julho, pelo site da banca Sebrasp, tá certo? Pelo site da banca Sebrasp. A taxa de inscrição é R$85,00 pra quem vai fazer para o cargo de técnico e você tem aí o preço um pouquinho salgado, passando dos R$100,00 pra quem vai fazer o cargo de analista. Pra ser mais específico ainda, né, para o cargo de analista, nós teremos aí R$130,00 a taxa de inscrição. Tive que olhar aqui na cola porque realmente é uma diferença bem significativa. R$85,00 para técnico, R$130,00 para analista. Aliás, deixa aí nos comentários o que você achou dessa taxa de inscrição. Você acha que é uma taxa de inscrição salgada? Você acha que tá meio caro? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Eu acho que tá meio salgado. R$130,00 para analista, R$85,00 para técnico. Porém, existe uma possibilidade de você solicitar a isenção da taxa de inscrição. Não sei se você sabia disso. Já sabia? Existe essa possibilidade. Aí você vai fazer a consulta aí certinho dentro das condições, né, daquilo que é exigido. Existem algumas condições que são necessárias pra você ter acesso a esse benefício de solicitar a isenção da taxa de inscrição. E a solicitação pra isenção da taxa de inscrição também será, está disponível nesse mesmo tempo aí das inscrições. Então, de 4 de junho a 18 de julho, você também pode solicitar a isenção da taxa de inscrição. Quando você faz a solicitação da isenção, você vê ali, né, quais são as especificidades pra ver se você se enquadra dentro daqueles que tem direito a solicitar a isenção da taxa. Mas, ó, dica. Dica básica, tá? Dica básica. Reserva já o dinheirinho aí, porque caso não seja deferida a isenção, ou seja, caso por algum motivo você não consiga isentar a taxa, tem que cair lá com o valor correspondente à taxa que você vai fazer ao cargo que você pretende. Por isso que o prazo para pagamento da taxa de inscrição vai um pouquinho além do dia limite para realizar as inscrições. E aí, gostou dessa informação? Quer saber mais? Deixa aí nos comentários pra gente se você quer saber mais e o que você quer saber sobre o concurso do TSE Unificado. E já que você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu like e segue lá o nosso Instagram, arroba Fox Concursos, o maior Instagram no Brasil, no mundo dos concursos públicos. Forte abraço pra você! Tchau, tchau!